Como os anjos te veem Eu também quero te ver Face a face, o teu amor Inevitavelmente me atraiu E estou indo cada vez mais perto de ti E eu estou indo Pra o lugar da tua presença Pra o lugar da tua presença E eu estou indo Pra o lugar da tua presença Pra o lugar da tua presença E tudo que eu quero é te adorar E mergulhar nesse amor Tudo que eu quero é te adorar E mergulhar nesse amor Em tua presença A abundância de vida Em tua presença A tristeza, a saudade e a alegria Em tua presença Eu quero ficar aqui Só pra adorar a ti Foi pra isso que eu nasci Pra te adorar Eu quero ficar aqui Só pra adorar a ti Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a ti Só pra adorar a ti Todo que eu quero é te adorar E mergulhar nesse amor Oh, 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 oh Pois é isso que eu nasci Em tua presença A mudança divina Em tua presença A tristeza falta se alencar Em tua presença Eu quero ficar aqui Só pra adorar aqui Pois é isso que eu nasci Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Ah, meu Deus Pra te adorar Ah, eu quero ficar aqui Ah, eu quero ficar aqui Ah, eu quero ficar aqui